E ae gente, beleza? De novo com Dota 2, dessa vez eu vou fazer com Night Stalker, e na verdade eu até já fiz um vídeo com Night Stalker, mas não deu muito certo porque eu tinha um monte de cara chato reclamando de mouse, não sei o que, não sei o que lá. E também o Youtube não me ajudou muito, e resumindo, então vamos fazer de novo. Vai, vai, logo, yes, pronto, ninguém toca no Night Stalker, tem um Venomunster da outra equipe, caramba, tem um Viper no Venomunster da outra equipe, isso vai ser embaçado, pelo menos a gente tem um Sniper. Vamos lá gente, começa a pegar, gente, da hora, o Tinker é da hora, se esse carinha aqui pegar o Tinker, só que ele tem que saber usar, pelo menos. É, pegou o Tinker. Tinker eu não sei, acho que é inteligência, né? Enfim. Night Stalker, pra quem não sabe, ah, beleza, pode ficar no meio. Ah, pra quem não sabe, Night Stalker, ele é um cara que, tipo, de dia, ele não gosta muito de quando fica de dia no jogo, ele prefere ficar em casa, assistindo Sessão da Tarde, até que escurece, tá aí, mano, quando escurece, ele é fodão, mano, tipo a ursa. Tô brincando, não é tanto assim. Ixi, mano. Eu concordo tudo com o que esse cara disse aí. Então deixa eu ver. Eu preciso comprar um Tango, pra não me arrepender depois. Daí eu queria comprar... Esses... Pelo menos os dois itens. Mas gente, tem um Keeper of the Light na nossa equipe, que da hora. Vamos ver, eu consigo, consigo, beleza. Então eu vou lá onde tem um Sniper. 30 segundos para a batalha. Kim Mardinilha. Ixi, mano, que... Que raio de país são esses caras. Vai ser difícil a comunicação aqui, vai ter que ser bastante com... Com a... Bid bem. Ixi, mano. Vai ser foda mesmo. Ei, Sniper. Beleza? A batalha começa. Que da hora, eles não tem nenhum... Nenhum cara pra segurar as pontas. A gente, mais ou menos que só tem eu, né. Também. Opa, eu comprei um negócio. Então, vamos para a batalha. Vamos, Sniper. Que da noite, Sniper. Ai, WALALALA. É, isso ai. Hmm, ainda bem que é da outra equipe, na verdade. Então eu não preciso me comunicar com esse cara. Ixi, eu venho no Monster aqui, mano. Vai ser... A briga. Eu me lembro do primeiro dia. Eu conheço todos os seus golpes. Você não vai conseguir me... Ai, droga, cara. Você não vai conseguir me enganar? Os seus truques. Ah! Maldita torre. Ah, é, o burrinho tinha me trazido um negócio aqui. Não vou atacar ele também. Sai daqui, Night Stalker. Oh, Night Stalker não. Caramba, maldita torre. Eu vou fechar. Vai. Ai. Ai, meu Deus do céu. Droga, não consegui tá nem... Nenhum last hit até agora. Ai, Sniper. Isso. Pelo menos alguém presta nesse aqui, filho. Então, vamos virar. Vou botar... Drunk Boots aqui. Porque eu gosto dela. Que droga, esse Sniper vai ficar. Ai, caramba. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, Demodito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra ver se tá chegando ninguém. Porque tá faltando um cara aqui. Ah, chegou eu acho. É, chegou. Volta aí, Sniper. Cadê eles? Aparentemente eles são bundões. Seja. Será que eles vão ficar me atacando aqui? Provavelmente. Sai daqui. Pela putz. Vamos, Sniper. Me ajuda. Maldição. 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 Sniper, ajuda a atacar. O que faz isso comigo, Sniper? Me ajuda. É, o seu nódio continua. Tudo bem. Tudo bem, sem problemas, acontece. O Moisés apareceu. A Serga foi agitada. Vamos lá, nightstalk. O negócio é o seguinte ó. Que horas são. Vem, Stoker devia estar dormindo essas horas Mas tudo bem Ai caramba, ai caramba, ai caramba, ai caramba O bom é que pelo menos eu sei que Eu sei que o O Venomancer não vai ter muita mana para ficar mantendo esses ataques Eu conheço todas as falhas dele, todas Na verdade não, mas eu acho que ele não vai ter muita mana Regeneração Saco Maldição Você tem que atacar mais eles Você tem que atacar mais eles Você tem que atacar mais eles Vamos meninos Adiante Soco Não 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 Ah Droga Não tá muito legal isso aqui Deixa eu pelo menos comprar já minha bota que dá para comprar aqui Pelo menos dá para correr melhor porque pelo jeito a gente vai ter que correr bastante Eu vou atacar minha terceira munição Ah não, não dá lag não Minhas armas são até mais ligadas Sai delas Ai 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 ai, volta, 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 volta Ai, volta, 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 volta vindo pra mim acabar com a raça dela. Cadê ela? Ainda tá. Vamo, Sniper, você tem que começar a atacar mais eles. Ataca mais eles. Ah, troca. Vem ao Nocturne, Wann. Ai, 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 ai. Uma opção, ter que enfrentar o veneno do meu querido Venomancer. Isso vai ser bem difícil. Seu guerra termina. Wanderhunt. Tô, volta, 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 volta. Ai, ataca. Ai. Ação. Ah, mano, agora começou. Agora as coisas vão começar a acontecer. Só não posso me empolgar porque geralmente... Droga, 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 droga. Geralmente eu me empolgo quando fica de noite. Geralmente eu me empolgo quando fica de noite. Não, calma. Calma, cara. Sim. Sim. Ah, esse negocinho dá dinheiro. Que da hora. Eu vou chegar com tudo nesses malucos. Quando eu puder, claro. Agora vou começar a roubar todas as grana aqui, mano. Agora eu ataco que nem um louco. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Não. No meu morro, você está fazendo uma pressão de pressão de novo. Tô dando um lag. Tudo bem. Aqui não, mano. Venomance é só... Só se dá bem com eu jogando com ele, mano. Sim. E que fica a lição. Isso aí, tô falando com você, mulherzinha do gelo. Isso aí, tô falando com você, mulherzinha do gelo. Vamos lá. Vamos nessa. Pressionar tudo. E tá faltando, cara. Tá ali, aparentemente. O que que é aquilo? Ah, era o burrinho. Susto. Beleza. Bom, eu acho que dá pra pegar, hein, mano. Diaz, walker. Susto. Se não tivesse tão perto da torre. Vai. Vamos lá. Tchau. Ha 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 ha. Na 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 na. Vamos ver, voltar aqui. Agora que a gente começa... Agora que a gente começa... A virada. É. Não vai dar nada nisso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque é sempre bom dar uma olhada por aqui. Tá vindo o verdinho pra cá. Não sei por que. Deve estar procurando só a runa. Vamos, Sniper. Em uma torre. Sniper. Ah, é. Deixa eu já... Comprar. Aqui. Ah, negócio. De... E... Põe. Isso. E... Põe. Vamos. Pressiona. 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 Volta. 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 Troca. Até chegar lá já. Vai, então vamos pressionar. Forte. Vamos acabar com essa torre. Agora. E ninguém voltou ainda. E ninguém voltou ainda. E ninguém voltou ainda. E atenção o pessoal porque senão vai todo mundo se ferrar. Vai. Pressiona. 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 Yes. É nossa. Yes. Começamos ver. Volta aqui. Ah, tá dando muito lag. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. O que está acontecendo. Porque está dando muito lag. Mas de mim você não corre. Você não sabe jogar com o Venomancer como eu. Será que dá? Não, deixa. Vamos voltar. Já conseguimos tudo. Tudo que queríamos. Que por enquanto era aquela torre. Mano. Estão muito ferrados agora. Já pegamos uma torre deles. Já pegamos uma torre deles. Vou ajudar no meio agora. Escolar. Noio agora. Dorme agora. Escolar. Uhul! Vamos, Minion! Isso! Mano, eu com o Night Stalker, o negócio é outra coisa, mano. O negócio é sério. Volta, Tinker, volta. Ah, Tidak, maldito! Tenho três lá embaixo, eu tenho que ajudar. Eu estou com a minha próxima comida. Dias, Walker, Night Stalker. Eu me lembro do primeiro dia. Eu nem queria que eu peguei. Eles nunca missão. Ah, Tinker! Não! Ele está me levando por um cão-lheu de morte. A CEM, seu almoço é com ataca. Olha eu, vamo, vamo! Rápido, vamo! Ah mano, eles estão muito ferrados. Ah, não, clareou. Eu não aguento com essa luz. Agora o próximo item que eu vou completar é esse aqui. Se eu completar isso, mano, ninguém... Boa. Se eu completar esse Halberd, aí eu não lembro o nome dele, mano. Vai, a torre tá quase... Vamos. Olha, já destruímos também a torre lá em cima. Que da hora. Mano, isso aqui vai ser... Moleza. Como... Como que é que fala? Sentar no pudim? É isso aí, mano. Sentar no pudim. Tchau. 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 Tchau.